Cresci numa casa de fazenda rodeada de alpente, mato e cajueiro Na época o raio da pilha era um iPod, cartel um e meio, mulher no chuveiro Eu quero que meus filhos tenham uma infância simples como a minha Que a gente não tinha dinheiro, mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos no campo, meu campo livre de cercar E já que o passado não volta, eu volto a vida do passar Meus filhos tem que ver o arco-íris contemplar a lua cheia, as plantas nascem E a cada ponto só me preocupo, vendo que na rua eles não estão vendo Eu quero que meus filhos tenham uma infância simples como a minha Que a gente não tinha dinheiro, mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos no campo, meu campo livre de cercar E já que o passado não volta, eu volto a vida do passar Cresci numa casa de fazenda rodeada de alpente, mato e cajueiro Na época o raio da pilha era um iPod, cartel um e meio, mulher no chuveiro Eu quero que meus filhos tenham uma infância simples como a minha Que a gente não tinha dinheiro, mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos no campo, meu campo livre de cercar E já que o passado não volta, eu volto a vida do passar Meus filhos tem que ver o arco-íris contemplar a lua cheia, as plantas nascem E a cada ponto só me preocupo, vendo que na rua eles não estão vendo Eu quero que meus filhos tenham uma infância simples como a minha E a gente não tinha dinheiro, mas paz e liberdade tinha Cercado de amigos no campo, meu campo livre de cercar E já que o passado não volta, eu volto a vida do passar Eu morava no interior, era um caba pobre, disposto, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha, era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser amenado Peguei o paredão pra botar no meu gol quadrado E o pobre coitado, do interior, agora pegou a fama Aparei ele pegador E arregaça o sol E bota o médio pra adorar Dentro do meu gol quadrado, as novinhas querem entrar Arregaça o sol Aqui não tem preocupação Vou te marcar a farra que eu levo meu paredão Arregaça o sol E bota o médio pra adorar Dentro do meu gol quadrado, as novinhas querem entrar Arregaça o sol Aqui não tem preocupação Vou te marcar a farra que eu levo meu paredão Eu morava no interior, era um caba pobre, depois de trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado, tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado, peguei de um paredão pra botar no meu gol quadrado E o pobre coitado do interior, agora pegou a fama, raparigueiro pegador Vou arregaçar o som e botar o médio pra atorar, dentro do meu gol quadrado as novinhas querem entrar Arregaçar o som, aqui não tem preocupação, pode marcar a farra que eu levo meu paredão Vou arregaçar o som e botar o médio pra atorar, dentro do meu gol quadrado as novinhas querem entrar Arregaçar o som, aqui não tem preocupação, pode marcar a farra que eu levo meu paredão Arregaçar o som, aqui não tem preocupação, pode marcar a farra que eu levo meu paredão Arregaçar o som, aqui não tem preocupação, pode marcar a farra que eu levo meu paredão Entre ser o seu amigo e não ser na, prefiro ser na, como é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá, se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Nesse dia aí, justamente nesse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando Te amo, te amo Entre ser o seu amigo e não ser nada, prefiro ser na, como é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá, se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É nesse dia aí, justamente nesse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando Te amo, te amo Tá meu parceiro, Danilo e Borracheiro Borracheiro vai estar ali, João Cão Tá meu parceiro, Altinho, pintura, promotivo Tamo junto, meu parceiro E o meu peito gritando Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou Esse sentimento tendem Que existe em bagunça, minha mãe Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa não passa Pra aceitar essa situação É uma forma de amor Eu só preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebe Era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebe Era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Se não tivesse no presente, uma pessoa não passa Pra aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chamem de meu neve, ainda não me chamem de bebe Era assim que ela me chamava, o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu neve, ainda não me chamem de bebe Era assim que ela me chamava, o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu neve, ainda não me chamem de bebe Era assim que ela me chamava, o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu neve, ainda não me chamem de bebe Era assim que ela me chamava, o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó e só é lá quem diz a Cavalé pra acorregar, de carro é pra passear Boca de mulher bonita foi feita pra beijar Tacana faz a cachaça que é pra gente tomar E a mulher ligada é pro vaqueiro namorar A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o leito secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó e só é lá quem diz a Tô na barroa, soledade, da barroa, soledade Da barcone, que tinha no papai chorado Espalha o areião e vamos marcar de canal E manda correr boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, é garoto no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não Falha o areião e vamos marcar de canal E manda correr boi que o vaqueiro tá no grau É munheca pesada, é garoto no chão E a comissão dizendo se o boi valeu ou não A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o leito secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó e só é lá quem diz a A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o leito secar, traga a cerveja de lado A vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu nó e só é lá quem diz a Parcero Gabriel, vaqueirinha maltrata e a saudade me mata Votaria Santana, Vissé Leandro Cantor, Moura dos Farelhões Errolhos, distribuidores de alheia Vamos juntos parceiro, bota o carro do açaí Alô, Elivan Ei, tá bom demais, meu parceiro é de sombrilhos Vissé Leandro Cantor, Moura dos Farelhões Trava da Isley, casa da gente Não quero advogado, quero um regime fechado com você, amor Nós somos bagunçado e arrependo esse pecado Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Amar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Se larga esse cara, eu deixo essa mulher E assim vamos ver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Não quero advogado, quero um regime fechado com você, amor Nós somos bagunçado e arrependo esse pecado É bandido esse meu coração É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Alô, eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Amar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Se larga esse cara, eu deixo essa mulher E assim vamos ver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela dessa paixão Não quero advogado, quero um regime fechado com você, amor Nós somos bagunçado e arrependo esse pecado Não quero advogado, quero um regime fechado com você, amor Nós somos bagunçado e arrependo esse pecado É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Toda segunda-feira é fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Desaquejada, cavalo, raiz bora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando o chão Quando eu lembro do forró, vaquejada não deixa não Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, boi dançar, forró e tomar gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, boi dançar, forró e tomar gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é fim da minha trajetória Cansei dessa vida eu largo tudo agora Desaquejada, cavalo, raiz bora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando o chão Quando eu lembro do forró, vaquejada não deixa não Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, boi dançar, forró e tomar gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, boi dançar, forró e tomar gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, boi dançar, forró e tomar gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar, boi dançar, forró e tomar gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida, eu vou pra vaquejar Esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chiflux Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga tudo e vem correndo aqui pro meu colchão Se você não conta logo mesmo vou dizer Esse nosso segredinho ele vai ter de saber Eu vou contar pra ele que você se amarrar na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele que você se amarrar na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chiflux Ele te data com respeito e não dá atenção Larga ele e vem correndo aqui pro meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Esse nosso segredinho ele vai ter de saber Eu vou contar pra ele que você se amarrar na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Ela fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarrar na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Ela fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Vai lá meu parceiro Iromar Outro táxi vitória Diamante cada show Parceiro Iromar chorar Tamo junto Ei, tá bom demais É Leandro Cantor Moral dos Varedões Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz voltar Porque minha alegria é ver poeira no ar Na queda aí foi pesado de estralar o mototó Dança de rosto colado Toma banho de suor Deve ser veja gelada Tira gosto com batonho Forró Marcando pé Abra a mala e salta o som Ei, ei, ei Boiada Marcelo, cavalo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Boiada, ouvidinha Mais ou menos Descendo a tua cupona Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Da queda aí foi pesado de estralar o mototó Dança de rosto colado Dança de rosto colado e toma banho de suor Ei, ei, ei Boiada, ouvidinha Mais ou menos Descendo a tua cupona Ei, ei, ei Boiada Selo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei Ei, ei Boiada, ouvidinha Mais ou menos Descendo a tua cupona Pois nem parete não Estranho Toda vaquejada Eu ganho Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho O café diferente não Estranho O meu cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha E o boi vai rolar Diferente não Estranho Toda vaquejada Eu ganho diferente não, estranho Toda vaquejada é ganho, meu paredão é estranho O meu medo é estranho, meu gavo é estranho Deixa estourar, meu volume é estranho Minha namorada é estranho, todo fim de semana Ela deixa eu parar Foi diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, foi diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Eita, diferente não, homem bom de verdade O nome dele é Robson, chato de jogar Meu paredão é estranho, o meu medo é estranho O meu gavo é estranho, deixa estourar Meu volume é estranho, minha namorada é estranha Todo fim de semana ela deixa eu parar Diferente não, estranho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho, foi diferente não, estranho Meu cavalo é estranho, minha vida é estranha, quem quiser pode olhar A luta da dor, põe aí o cavalo, hoje tem vaquejada, eu vou pra ganhar Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho, toda vaquejada eu ganho Música Era uma vez, o dia em que todo dia era amor Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e o universo tão real quanto a nossa imaginação Gostava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que um coração partido E quando crescer E quando crescer Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e o universo Tão real quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho E o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos Que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos Porque o joelho ralado dói bem menos Que um coração partido Porque o joelho ralado dói bem menos Que o joelho ralado dói bem menos Que o joelho ralado dói bem menos E aí E aí E aí Tchau.